Quase a ser mãe, Leonor Seixas revela sobre a gravidez, como idealizas o parto? Ponto e vírgula, Leonor Seixas está na reta final da gravidez de uma menina, que se vai chamar Júlia. Ponto e vírgula aos 42 anos, Leonor Seixas está quase a ser mamã pela primeira vez, de uma menina, que se vai chamar Júlia. Nas redes sociais decidiu fazer uma ronda de perguntas e respostas onde revelou novos detalhes sobre a gravidez. Ponto e vírgula Estou a aproveitar todos os momentos, a amar tudo. Apetece-me muito o parto e todas as aventuras que estão para vir. Sinto-me serena e feliz, começou por dizer. Ponto e vírgula Uma internauta questionou, como idealizas o parto? Ponto e vírgula Gostava que fosse natural. De resto não penso muito, vai ser o que tem que ser. O importante é estarmos saudáveis, apetece-me muito viver tudo isto e sinto-me super tranquila. A natureza é fantástica, confessou. Ponto e vírgula de recordar que a menina que está quase a nascer é fruto do relacionamento da atriz de Quero É Viver, da TVI. Com Miguel Oliveira